Ford reafirma ações na Bahia e anuncia a contratação de 500 especialistas para o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia no Estado. Confira! A Ford anunciou essa semana a expansão do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Montadora em Camaçari com a contratação de 500 novos especialistas para atuarem no local. A solenidade para esse importante anúncio contou com a presença do governador da Bahia, Rui Costa, de Daniel Justus, presidente da Ford América do Sul e mais Rogério Goufarbe, vice-presidente da Ford América do Sul e Alex Machado, diretor de desenvolvimento do produto da Ford América do Sul. Essas novas contratações equivalem a um crescimento de 50% do time de engenharia, hoje dedicado ao desenvolvimento de projetos globais da Ford. Com essa ampliação, o Centro de Engenharia ultrapassou a marca de 1.500 especialistas que trabalham em parceria com os Estados Unidos no desenvolvimento de produtos, patentes, tecnologias e softwares. Em conversa com os jornalistas, o presidente da Ford para a América do Sul, Daniel Justus, afirmou que a montadora tem 20 anos de parceria com a Bahia e que o centro é uma prova da capacidade do país e do Estado em exportar inteligência. O dirigente afirmou ter orgulho da atuação estratégica que o time brasileiro está desempenhando no futuro da mobilidade diretamente aqui da Bahia, exportando projetos e conhecimento para outros mercados. O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil se consolidou como um importante polo de inovação para a marca, sendo responsável pela criação, execução e coordenação de projetos de alta complexidade. Além do Parque Tecnológico da Bahia, a estrutura inclui o campo de provas de Tatuí no interior paulista. E além de parcerias com instituições como a Universidade Federal da Bahia e o Sinais Cimatec, a Ford mantém programas de treinamento, palestras e workshops para atração e desenvolvimento de talentos. A empresa promove ainda ações voltadas à comunidade, como o curso de desenvolvimento de software, criado em parceria com o Sinais Cimatec, com 80 vagas gratuitas para pessoas de baixa renda em uma área que tem registrado alta demanda e disputa por profissionais.